Depois da promoção, o susto. A promoção veio e na mesma hora foi bem rápido, né? Então não deu nem pra aproveitar. Quando teve a promoção, já desconfiou ali que depois vinha a cacetada? Com certeza, com certeza. Agora fica difícil abastecer e encher o tanto? É, da moto até que não, né? Mas quem anda de carro, com certeza pese no orçamento. A gasolina está até 50 centavos mais cara em Goiânia. Na semana passada, muitos postos chegaram a vender o combustível a R$ 4,09 o litro. Agora, o mais barato que encontramos foi de R$ 4,13. Mas na maioria dos postos, a gasolina passa dos R$ 4,60. A Petrobras, nos últimos 60 dias, ela aumentou em torno de 31,14% do preço da refinaria. E isso chegou agora e começou a refletir para o consumidor. No aplicativo do Ministério Público, de olho na bomba, é possível ver que na região do setor Jardim América, quase todos os postos têm o mesmo preço, R$ 4,69. O que deixa muita gente se perguntando se isso não é cartel. Nos postos que eu abasteço, os preços mantêm sempre os mesmos, inclusive os aumentos. Infelizmente, a gente fica muito triste, mas nada acontece. Tem percebido o mesmo preço em todos os postos? Mesmo preço e é de um dia para o outro. O etanol, que também teve reajuste médio de R$ 0,40, é encontrado em vários postos a R$ 2,99. O presidente do Sindiposto nega a prática de cartel, que é quando os postos combinam o mesmo preço. Existe realmente uma prática de preços muito próximos, parecidas, em determinadas regiões, que é uma característica também do segmento, onde a competição é muito acirrada. Isso faz com que ninguém queira dar espaço para o seu concorrente. O anúncio do aumento no preço da gasolina nas refinarias foi feito pela Petrobras na última sexta-feira. É o maior reajuste dos últimos cinco meses, 5,6%. E esse aumento, que já chegou para o motorista, sem dúvida, vai impactar em outros setores. É alimentação, é transporte, é o gás de cozinha, tudo, tudo fica mais caro. Segundo o Sindiposto, desde fevereiro até hoje, o aumento da gasolina nas refinarias foi de 31%, cerca de R$ 0,60 o litro. Para o consumidor, anda difícil encher o tanque. Está dando para encher o tanque ou está difícil? Está dando para encher o tanque ou está difícil? Está dando, R$ 20,00 só. R$ 20,00 só? De gasolina, obrigado. Só para quebrar o galho? Só para quebrar o galho.